Obrigado. 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 de suas aulas podem sair pessoas o suficientemente livres e intrépidas como para criar um mundo menos estúpido. A CIDADE NO BRASIL 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Rock and roll contra a corrupção Aplausos 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 Sacar quem não gostar E levantar a vista um pouco mais além Há um mundo que está aí Que nada está lá, 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 lá O escondemos sem razão Dizem que é melhor assim Hoje vou tentar Sacar quem não gostar E levantar a vista um pouco mais além Há uma história que inventar Tudo sim, desigualdade É um sonho que há em mim De igual modo está lá em mim Sim, da nosso poder mais Queremos dizer que o seu grupo é mais Que eles têm seu próprio poder Para lograr o motivo mais Há uma história que inventar Tudo sim, desigualdade É um sonho que há em mim De igual modo está lá em mim De igual modo está lá em mim De igual modo está lá em mim É um sonho que há em mim De igual modo está lá em mim Está lá em mim De igual modo está lá em mim De igual modo está lá em mim E as pessoas não precisam Obrigado. Bom, esta última canção se chamava Hay uma história que inventar um pouco sobre as desigualdades. A próxima a cantaremos todos a coro, esperemos que se escute o melhor possível. O próximo tema é sobre a importância de cuidar nossos bosques e por isso se chama Sin bosques, não há futuro. Aplausos 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 E se nos botes não somos nada, sobreviviremos Há que cuidá-los e conservá-los por nosso futuro Não se importa a eles e a nada, sempre nos bairros Nada nos para, é a destruição De nosso planeta E ninguém diz nada, a ti é o que eles têm ganado Música 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 E eu acho que não faz falta apresentar a próxima canção, esperamos que a reconhecáis um pouco. A CIDADE NO BRASIL 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 E felicidades a ele por os 20 anos de Rádio Transilvânia emitindo Sin Cansarse. Bom, o próximo tema tampouco o vou apresentar. Sorpresa. Eu acho que também o vai conhecer. Até a próxima. Bom, o próximo tema. Bom, o próximo tema. Bom, o próximo tema. Te quiero e não é para ti A lo mejor no te entende Maneras de vivir Acredito o domicilio Olvidando o porvenir E que por todo o domicilio Maneras de vivir Maneras de vivir Acredito o domicilio Olvidando o palestrario Olvidando o porvenir E que por todo o domicilio E que por todo o domicilio E que por todo o domicilio disease Research A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL